E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo especial, tá bom? Pra vocês aí do canal É, por aquilo que pareça, estou aqui no mar maravilhoso, tá vendo aí pessoal? E vamos encontrar a melhor concha, opa! A melhor concha, a concha mais bonita Eu e Camila já estamos se preparando aqui pra encontrar a mais bonita que existe É, vamos lá! A minha esposa já está ali, vou encontrar com ela ali E você aí de casa vai nos avaliar qual é a melhor concha Podemos guardar em casa Opa, opa! Essa aqui é a cor de barro, hein? Que linda! Ó! Aí Camila! Cadê a que você achou? Olha, já deixou aqui no sapato dela, ó Colocou aqui no sapato A gente vai separar elas em casa, ver qual é a melhor concha A mais bonita? É pessoal, será essa? Opa! Vamos lá, coloquei aqui dentro do sapato, vamos embora E é isso aí Camila! Qual será? Hein? Você ainda não encontrou a mais bonita? Aqui, tem uma aqui no seu pé pra pisar em cima, aí que bonitinha Olha gente, mostra aqui pra câmera Aqui, olha que linda, é assim Ó, vamos lá Ó, você é feia Coloca aqui no sapato Ai, ai É isso aí pessoal Como é que está você aí do canal? Quero desejar a todos aí Um bom... Boa tarde, bom dia, boa noite Pra quem está curtindo aí o canal Sempre curte o canal Camila, Nilta e Camila do canal Quem conhece o canal mais que curioso, já sabe, né? Os antigos aí, que já conheceu aí o canal Curtiu bastante vídeo com a gente Fiz vídeos online, né? Quero desejar a todos aí Uma boa tarde Bom dia, boa noite, né? Vamos lá Hoje em busca Da maior Da melhor, né? Mais bonita essa concha Que a gente vai encontrar aqui na praia Realmente essas conchas aqui, Camila Ela é muito pequena, né? Lá, lá tem muito Lá tem muito? Mas vamos pra lá A gente consegue mais E é isso aí Quem sabe a gente encontra Tem uma joia aqui, Camila? Pensou, gente? Posso encontrar uma joia preciosa aqui? Hein? Achou? A cor é bonita Mas não é completa, né? É, não é, não é Aí, vamos lá Então, vamos fazer um jardim E colocar elas Eita Ó, vamos seguindo a trilha da Olha só quantas tem Olha que legal Vamos lá, vamos lá Estamos aqui na beira da praia Barulho do mar aí Você tá ouvindo aí, pessoal? Casa Vamos ver se a gente encontra, hein? Será que é difícil, Camila? Opa Tá quebrada Tá quebrada? Tá bonito, né? Poxa vida Se você encontrasse uma joia de ouro agora O que você faria? Aqui tem um monte, hein, Camila? Olha Que maneiro é essa, hein? Isso é lindo, hein? Vem, Camila Essa é bonita Coloca aqui no sapato Mas são iguais Muitos iguais Camila já sentou, gente, ó Não tô de errado Vai pra praia, gente Animar as crianças, né? Catar conchinha com as crianças Olha que legal Colocar num jardim Que tá muito bonito Jardim de concha Ó, aqui tem um caminho, ó Bastante concha, hein, Camila? A gente vai agora fazer isso aqui, ó Fazer uma Uma Como é que se diz? Garimpo Garimpo Vamos fazer uma Garimpagem Garimpagem Só a mesma, né? Isso é bonito, hein? O que vocês acham, pessoal? Olha, Camila Achei um anzol Olha lá Olha lá, pessoal Achei um anzol, ó Ali, pega ali Ali Achei um anzol Achei um vinho Não tá muito usado, não, hein? Achei um anzol Vamos que vamos, pessoal Mais uma Em busca da Nossa concha preferida Ó Vamos finalizar por aqui Porque, pelo jeito São muito parecidas Qual será a vencedora? Vou encontrar lá em casa Essa pedra Oi? Essa é pedra Eu achei que era uma concha Achei que era uma concha? Não, era uma pedra Tá bom Vamos subir por aqui? Vamos finalizar Vamos subir aqui Nossa trilha acabou Vamos Por aqui, ó A gente consegue Algumazinha Pela beirada Então É, vamos passar por aqui Estamos chegando O final do vídeo Estamos chegando O final do vídeo Pessoal Aí Tá aí o mar Pra vocês Curtirem um pouquinho do mar Bom Fiquem na paz Deus abençoe Curte o canal Curte o vídeo Compartilha Comentem Paz Tchau 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 Tchau